Essa semana o Vida Saudável está com tudo, né? Estamos de volta e bora falar de saúde? Hoje, dia 31 de agosto, é comemorado o Dia do Nutricionista. Em busca uma alimentação equilibrada para ter uma melhor qualidade de vida, claro, precisa contar com uma ajudinha especial, o nutricionista. A profissão tem ganho aí, tem ganhado cada dia mais destaque e ofertado diversas possibilidades para o profissional no mercado de trabalho. Vamos conferir na reportagem de Diego Araújo com as imagens de Neno Barbosa. A escolha de Maria Clara pelo curso de nutrição não foi por acaso. Então, foi na verdade pelo envolvimento com esporte, né? Que desde pequenininha eu sempre fiz esportes, pratiquei esportes. E desde que eu comecei a musculação, eu me interessei muito mais pela nutrição e descobri o mundo na nutrição, né? Hoje, no segundo período do curso, a aluna da Unifacisa já decidiu em que área vai se especializar. E para isso, tem contado com o apoio dos professores e o suporte de uma estrutura de ponta da universidade. Quero trabalhar com pessoas para ajudar as pessoas a descobrirem a nutrição mesmo e combinarem o esporte, a alimentação saudável e o equilíbrio, com certeza, né? O grande diferencial do curso de nutrição aqui da Unifacisa é que já no começo do curso, a partir do primeiro período, os alunos têm contato com a prática profissional, em aulas como essa, em que eles fazem a análise microbiológica em alimentos. São quatro anos. O último semestre é só estágio que o aluno faz. Hoje, nós estamos com uma matriz diferenciada, onde o aluno, no primeiro semestre, ele já faz toda a prática do profissional. Então, a gente tem algumas competências específicas, como saúde da mulher, em que o aluno já começa a fazer um plano dietético para essa mulher que ele vai estar atendendo. Então, assim, é uma vivência desde o primeiro momento que se entra aqui dentro da universidade, ele já começa a atuar como nutricionista. Já no primeiro período, eles têm a oportunidade, por exemplo, de vir ao laboratório e fazer algumas receitas? Isso. Tanto no laboratório de técnica dietética, para a produção de alimentos e dietas específicas, como também dentro dos outros laboratórios, para aprender a parte citológica, anatômica. Hoje, nós estamos aqui na aula com a microbiologia. Então, os alunos já veem a característica celular, veem no microscópio, crescimento, no meio de cultura, os contaminantes. Então, assim, é uma vivência muito prática. O curso, com duração de quatro anos, forma a cada semestre cerca de 40 profissionais, que têm pela frente um mercado diverso, com inúmeras possibilidades de atuação. São três grandes áreas, digamos assim, a gente pode estar classificando as três grandes áreas, que seria a área de educação clínica, a área de saúde pública e a área de alimentos. Na parte clínica, a gente pode trabalhar no hospital, fazendo atendimentos de pequena, média e alta complexidade. Pode trabalhar com pacientes solipositivos, com pacientes hepatopatas, doenças do fígado, doenças cardiovasculares. E na parte clínica, além do hospital, a gente pode trabalhar com atendimento clínico, na atuação clínica, no seu consultório. E aí você pode trabalhar também em clubes esportivos, você pode trabalhar promovendo consultorias, a farmácia de população, a indústria de suplementos alimentares. Então você pode trabalhar gerando novos produtos, enfim, está trabalhando nessa ótica de educação adicional e desenvolvimento de produtos. Na parte de alimentos, a gente trabalha em restaurante popular, a gente trabalha em grandes empresas multinacionais, a gente pode trabalhar em cruzeiros, que isso é bem recente, de modo que você vai estar gerenciando ali a quadrada alimentar para garantir um bom produto fornecido, que tenha qualidade, segurança e promova a saúde. E na outra parte, a grande área seria a área de saúde pública, onde o profissional vai estar trabalhando em escolas municipais e estaduais, ele vai estar trabalhando em prefeituras, em atendimento público à grande população, às comunidades, e também gerando políticas públicas. Na Unifacis, os alunos recebem uma formação generalista, algo que amplia as oportunidades, e os alunos formados na instituição têm se destacado cada vez mais quando o assunto é colocação profissional. Hoje, a gente tem aluno pelo mundo inteiro. Eu digo mundo porque a gente tem uma aluna que está na Noruega, a gente tem aluno que está nos Estados Unidos, Portugal fazendo, inclusive, mestrado acadêmico. Temos alunos que terminaram e foram para a residência e estão trabalhando. Cursam em Nari, em Campo Grande, Berlândia, João Pessoa, Recife, Natal. Então, em todo o país, a gente já tem alunos, inclusive, uma da primeira turma, ela está terminando agora a residência em Florianópolis. Parabéns a esses profissionais cada vez mais importantes, né?